Olá pessoal, esse vídeo vai ser bem rápido para avisar para vocês que estou aqui na delegacia como vocês já viram no título do vídeo, mas não cometi nenhum delito vim aqui informar para vocês que agora mesmo estarei no podcast então vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá assistir primeiro eu tinha marcado alguns assuntos aqui na delegacia da polícia de imigração agora o uso já vai chegar aí e vou lá no podcast vou deixar o link aqui para vocês todos irem lá participar muito obrigado, era só mesmo isso, um vídeo super rápido para convidar vocês todos no podcast então até já, a Luana aqui, bora!